É, tô bem legalzinho, tá de boa. Divertindo, né? É. Já pôs lá no Papai Noel ou pediu o que o Papai Noel? Pedi logo sem encontro pra ele. Pediu um presente a ele? É, mas o coitado tá quebrado, né? Tá difícil. Papai Noel tá quebrado? É. É mesmo, né? Você pediu e ele não deu, foi isso? É, né? Fazer o quê? Papai Noel tá quebrado, viu? Eita, rapaz. Fala, fala, meu querido. Eu te sigo no YouTube. Como? Eu te sigo no YouTube. E é? Oh, legal. Você segue a web, Euclides? Lá vou te seguir também, viu?